Gente, comecei a mais um vídeo de Far Cry 5 apresentado por Neil Skull Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Relaxa, vai sair logo daqui Você achou mesmo que estava livre? Sabe, o seu amiguinho Ele passou por muita coisa, por nada, mas sem problema Agora ele entende melhor Eu avisei, você não é um herói Você é uma ferramenta Você sabe o seu propósito Sabia desde o início Estou você Faça o seu sacrifício Treinado, caçado, mata Você não vale nada Dictado Eliminar os fratos Faça o seu sacrifício Atenção ao seu propósito Bom trabalho Eliminar os fracos Sim, sacrificar os fracos Aleluia, mano Aleluia, mano Você pode fazer esse mundo Atenção ao seu corpo 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 Sempre foi só você Atenção ao seu corpo Eli! Não! Não! Mas que porra você fez? Você matou ele! Espera! Filha da puta do caralho! Witty! Ele confiou em você! Witty! Eu confiei em você! Não foi ele! Foi o Jacob! Não! Me escuta! Foi o Jacob! A gente já viu isso antes! Ronnie! Parker! Isso é o que ele faz! E demos espaço pra ele! Ache! Aquele filho da puta! Ache o Jacob! E o Matt! Ou quando eu te vi! Que Deus te ajude! Eu mesma vou te matar! Dá mais pra toxina do que benha, sensei! Afinal, benha é uma coisa boa, toxina é uma coisa ruim! O que você poderia ser... Até que enfim você apareceu! Pensei que teria que ir te pegar! Que você estivesse amarecendo comigo! Mas você é um soldado! Pensei que ir te pegar! O que você... É uma coisa boa! É uma coisa boa! Não chore pelo Eli Ele era fraco E egoísta Eu dei pra ele uma chance de se provar Eles só precisaram entregar os maiteiros pra mim Teríamos poupado esse trabalho Não resista Se entregue Você já cumpriu o seu propósito Você é carne Digamos que você saia dessa e depois Vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa Os White Tails não são nada, senhor Eli Você não é nada, senhor Eli Os Lobos estão ao seu Hector Não acha irônico que todo mundo que você tenta ajudar acaba pior ainda? O Eli A tragédia te persegue Se quisesse mesmo ajudar as pessoas Salvar o dia Você se mataria E é melhor pra todo mundo Nós sabemos o que acontece com os facos Estamos terminando O destino é irreprimível O destino é irreprimível Não resista Se entregue Você já cumpriu o seu propósito Caralho, desgraçado Me deu um foguete Continuem caçando Caralho, desgraçado Caralho, desgraçado Caralho, meteu um foguete Que desgraçado Gente, continuando Vamos lá Aqui é matando Aqui é matando Júlio e filas, cara Vamos lá A gente espera uma vida Música Vamos lá. 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 Vamos lá.